Olá meus amados, hoje é dia 16 de abril e já estamos no quinto dia da nossa peregrinação até o Pentecostes junto com Maria e os discípulos, que esta caminhada do cenáculo com Maria nos aproxime cada vez mais da presença do Espírito Santo, do qual todos nós somos templo, ele habita em mim, ele habita em você e na chegada do Pentecostes nós vamos renovar esta presença forte do Espírito Santo em nós. Iniciemos o quinto dia juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos pedindo as luzes do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quinto dia. Retorno à Galiléia. Disse-lhes Jesus, não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirigam à Galiléia, pois é lá que eles me verão. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Mateus 28, 10 ao 16 Seguimos a orientação que meu Filho nos tinha dado e partimos para a Galiléia. Antes, porém, fizemos um trabalho comedido e rápido de comunicar a ressurreição de Jesus a todos os discípulos, que por medo resolveram viver escondidos após a crucificação. O número de discípulos que acreditaram, mesmo sem terem visto, foi surpreendente. De madrugada, sem fazermos muito alarde, iniciamos nossa caminhada. Peregrinamos durante alguns dias. Não éramos um grupo que andava sem destino. Sabíamos onde Deus desejava que estivéssemos. Por essa razão, o cansaço não nos detinha. E assim foi. Durante a jornada, alternávamos os louvores com recordações das palavras de Jesus. Confesso que ainda não tínhamos a clareza de todo o mistério que havíamos presenciado. Mas, sabíamos que Deus estava agindo de forma plena em nosso tempo e nosso espaço. E não só. Algo nos dizia internamente, como se fosse um sopro espiritual, que o ontem, o hoje e o sempre estavam unidos em Jesus. Sentimos, sem termos a visão do todo, que o nascimento de meu filho mudaria por completo a história da humanidade. E eu digo isso com propriedade, pois os meus olhos viram Deus tocando a terra. Conforme passávamos por povoados em que Jesus havia anunciado o reino, dávamos testemunha da ressurreição. Muitos dos que foram agraciados com milagres ou que foram tocados pelas palavras dele se juntavam a nós. Durante toda a nossa peregrinação, eu recebia carinhos infindáveis. Eu tenho um carinho de mãe por todos esses homens e mulheres que estão se devotando ao projeto de Deus. Ao longe, vimos a montanha para a qual Jesus havia indicado que deveríamos ir. Reflexão Oração final Para todos os dias Deus Pai de misericórdia Pelo vosso Filho Jesus Cristo Redentor do mundo Em unidade ao Deus Espírito Santo Restaurador da humanidade Eu clamo Por intercessão de Maria Santíssima Que o Divino Espírito Santo de Deus Possa fazer morada em mim E na vida de todas as pessoas Eu peço por intermédio de Maria Que foi agraciada sendo filha predileta de vós Ó Altíssimo Esposa consagrada Ao Espírito Divino Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Peço em oração Que ela me ensine A fazer em tudo a vossa vontade Ó Pai Clementíssimo Que ela me forme Em seu imaculado coração Onde o Espírito Santo Encontrou morada Que ela geste No mais íntimo de mim O Verbo Encarnado A minha alma deseja Ardentemente ser templo Totalmente habitado Pelo vosso Santo Espírito Que o vosso sopro de vida Penetre as minhas entranhas Mais profundas E imprima em mim O selo de minha vida Ao vosso Divino Espírito Para que ele reine em mim Pois ele é Segundo a vossa vontade Ó Pai O hóspede das almas Dos fiéis zelosos Que ele seja A alma da minha alma Seja o meu guia O meu protetor Minha fortaleza Meu paráclito Afugentando de minha vida E da vida dos meus Todo o engano Produzido pelo Espírito maligno Trindade Santa Receba pelas mãos De Nossa Senhora De Pentecostes A súplica que vos faço agora Neste cenáculo Na esperança De que nasça Em minha vida Um novo Pentecostes Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém